Pai vai buscar o filho da escola e acaba cercado por ladrões. Aliás, todos nós estamos cercados e ajoelhados pelos ladrões. Sem armas e nem a arma da lei que favorece muito mais o bandido do que propriamente a gente. Maria Paula, na tela da Band, me ajuda aí, ô Claudinho. Os três sequestradores primeiramente passam a pé pelo carro da vítima. O de moletom vermelho olha para o carro branco e para o comparsa que caminha na rua. O trio retorna. O bandido de vermelho se abaixa e parece falar algo para o motorista. Mas imediatamente abre a porta do passageiro e embarca no carro. Um comparsa entra pela porta traseira e o outro fica em pé, disfarçando ao lado da porta do motorista. A imagem não mostra, mas lá dentro do carro, os bandidos exigem que a vítima passe para o banco traseiro. Um deles assume o volante. É nessa hora que o terceiro comparsa entra no carro. O sequestro acontece aqui em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O homem estava parado com o carro bem aqui da Atena porque estava aguardando o filho sair de uma aula de artes marciais. Durante uma hora, ele foi obrigado a fazer várias transferências via PIX para as contas dos criminosos. Em fuga e com a vítima, os bandidos fugiram em direção à Avenida Jacopêssego. A vítima foi liberada em frente a este cemitério, também na zona leste, e que fica a três quilômetros do local do sequestro. Dez horas depois, policiais militares de Ferraz de Vasconcelos, cidade vizinha, prenderam dois suspeitos com o carro da vítima. Tentaram empreender fuga, aí após um breve acompanhamento, a viatura da polícia militar conseguiu emparelhar com eles e fez com que eles descessem e sofressem abordagem. Um dos detidos foi reconhecido pela vítima aqui na delegacia de Ferraz de Vasconcelos. O que conduzia o veículo disse que pegou um emprestado de uma pessoa que ele conhece só pelo vulgo de Grilão. E quanto ao passageiro, disse que apenas peguei uma carona para ir comprar droga. O Ilker Loureiro Ferreira, de 30 anos, foi preso em flagrante. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante dele foi convertida em prisão preventiva. Ele está preso preventivamente. A justiça entendeu que o outro criminoso pode responder o processo em liberdade.